A gente vai falar agora de uma outra ditadura, uma ditadura que até hoje atormenta os moradores da ilha de Cuba, um regime político que ainda tenta silenciar a voz dos dissidentes. Mas tem em Cuba uma mulher que é pra lá de corajosa, bota todas nós aqui no chinelo, e que enfrenta a repressão e usa a internet como uma ferramenta para mostrar ao mundo todo o que acontece nessa ilha comunista. E o melhor de tudo, essa blogueira que chama-se Yoni Sanches, ela é o principal símbolo da resistência do país. E ela de casa, sozinha, conseguiu uma façanha. Ela entrevistou o homem mais poderoso do planeta, entrevistou o próprio presidente americano, Barack Obama. E nós conseguimos uma façanha também, porque nós conseguimos conversar com a Yoni Sanches. Ela falou com a Cristina, a Cristina fez uma entrevista com ela, conta pra gente agora como foi essa conversa. Então, o esforço de reportagem que a gente fala, a gente se esmou, a gente vai ter que ouvir de qualquer forma ela. Essa entrevista, resumindo, que ela fez com o Obama, ela tentou desde maio, estava tentando, mandou as perguntas por e-mail, e aí finalmente ele respondeu e ela ontem botou no blog dela de manhã. E eu comecei a ligar, 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 aquela confusão, aquela emoção, e finalmente ela atendeu, depois de sete horas de tentativas, as ligações caíam, até porque eu imagino que todo mundo estivesse ligando pra ela, era a grande notícia do dia. E aí conseguimos, vamos ouvir um trechinho pra gente comentar? Depois a gente conta um pouquinho o perfil dela, porque eu acho que é uma mulher interessantésima, que vale a pena a gente dar uma conversada. Vamos dar uma rodadinha. Não tenho recebido nenhuma informação sobre o embargo, que não seja a que está incluída na resposta da entrevista. Me imagino que Obama não pode decidir de um dia para o outro o fim do embargo, porque ele não é o dictador dos Estados Unidos. Tenho esperança que com a administração de Obama termine essa anacrónica limitação da Guerra Fria, que é o bloqueio a Cuba. Eu acho que o embargo se ha ido desacendo pouco a pouco, e é tempo já de ponerle ponto final. É tipo a lucidez, né? Ela tem uma ironia, ela tem uma coisa, ela fala muito sério, ela é muito objetiva, e essa história, ele não é um dictador, ele não pode, de repente, baixar o decreto e decidir as coisas. Ele tem que conversar com o Congresso, ele tem que resolver coisas. Agora, o que a gente vê na entrevista dele é uma coisa muito clara, de boa vontade, em relação à Cuba, e de que a situação tem que ser resolvida internamente. Quer dizer, os cubanos devem resolver a sua situação e depois os Estados Unidos podem ajudar em situações para melhorar o embargo, sobretudo, porque eu acho que é a grande história. Sandra, conta para a gente. Pois é, eu estava te ouvindo aqui sobre boa vontade, né? Eu acho que o governo Obama teve claramente dois momentos em relação à Cuba, desde o início, né? Que foi agora, em janeiro, quer dizer, muito pouco tempo para o Obama não poder. Logo no início, em março, o Obama disse assim, não, eu vou liberar as viagens de americanos, enfim, cubanos que moram nos Estados Unidos para visitar os parentes em Cuba, né? Quer dizer, ele tirou essa alimentação, que as pessoas não conseguiam visitar os parentes, etc. Quem quisesse voltar, né? Voltar para visitar e voltar para os Estados Unidos. Quem tentava voltar não conseguia voltar para os Estados Unidos, né? Então ele agora é devolta. E autorizar a remessa de dinheiro. Isso é muito importante, porque isso faz com que as próprias pessoas, que é a maior dissidência cubana, mora na Flórida, possam dar dinheiro, provavelmente, para organizações que consigam, não derrubar o governo, mas, enfim, de um meio democrático para chegar a um novo governo. É muito diferente do que foi tentado, por exemplo, nos anos 60, em 1961, que os Estados Unidos resolveram dar dinheiro, treinaram dissidentes cubanos na Guatemala para depois invadir Cuba, que foi um fracasso total, que foi a invasão da Bahia dos Porcos, que foi uma coisa que não deu certo. Então os Estados Unidos estão tentando deixar a solução na mão dos cubanos. Envio de dinheiro é muito importante para isso, né? Eu acho que depois disso ainda existiram alguns outros momentos. Por exemplo, em abril, teve a cúpula das Américas em Trindá e Tobago, e o grande assunto era todos os países pedindo a volta de Cuba à Organização dos Estados Americanos, à OEA. Cuba foi expulsa em 1962. E o Obama ficou naquela situação que ele não pode fazer isso sem o Congresso, etc. E acabou que houve uma suspensão da impossibilidade de Cuba retornar à OEA, que acabou não dando em nada. Então, assim, houve vários momentos de boa vontade ao longo do ano, até que em setembro vencia o embargo de Cuba. E o Obama renovou. É, mas olha, é importante uma coisa, antes da gente... A gente tem mais uns trechinhos da entrevista. É importante a gente localizar um pouquinho ela, quer dizer, uma mulher que tem 30 e poucos anos, 35 anos. A gente fala, nossa, mulher valente mesmo, ela não se intimidou. O que aconteceu no dia 6 de novembro, há pouco, foi que ela foi pega, diz ela pela polícia política, ligada ao governo, obviamente, deram uma... bateram nela gravemente, uma tentativa de calar a boca. E eu perguntei sobre isso a ela, talvez a gente possa... Vamos assistir, então, um pedacinho que ela fala do próprio sequestro, né? Ela denomina como um sequestro. Físicamente, estou recuperando-me, quase recuperada em sua totalidade. O clima, bom, pois não tenho mais nenhuma agressão nos últimos dias, aunque o círculo de controle ao redor da minha casa, da minha família e da minha pessoa é muito notable nas últimas duas semanas. De todas maneras, não quero constantemente estar fazendo referência a o que passou no 6 de novembro, quando fui sequestrada por a polícia política. Quero mirar para o futuro, prefiro recuperar-me do que aconteceu trabalhando. É, o importante nessa história também é a gente lembrar que tem um livro dela, eu estou lendo, estou encantada, chama-se de Cuba com carinho, que é exatamente uma coletânea dos textos dela, dos blogs, desse blog dela. Eu comecei a ler esse livro há uma semana, eu não paro. Ela é corajosa e ela é esperançosa. O que me impressiona nessa moça é que ela é uma pessoa positiva. Ela não se deixa bater e ela continua acreditando que vai mudar, que vai melhorar. E sem sair de Cuba. Exatamente. Porque a maior parte das pessoas que rejeitam o regime, a maior parte não, mas o grande número de pessoas, acabam indo para os Estados Unidos. E ela está lá. E ela está lá, resistindo lá. Uma ação de guerrilha, né? Ela seria uma boa pessoa em quem investir. Ela já saiu, ela já foi para a Suíça, passou uma temporada lá e resolveu voltar. Porque ela acha que é lá mesmo que ela tem que ficar e é lá que ela tem que decidir a vida dela. Eu tive em Cuba. Eu tive em Cuba, pois é. E é impressionante, porque esse é o clima. É uma coisa. As pessoas realmente acreditam, querem voltar e querem fazer alguma coisa. Cristina, tem mais um pedacinho? Mais um pedacinho, vamos ver. Então, há muita frustração acumulada por a gestão de Raúl Castro, que não pode dar aos cubanos os mudanços que todos esperávamos. E, por outro lado, a crise econômica é profunda. Há muitos problemas materiales na Cuba de hoje. De todas maneras, eu acho que as pessoas conservam uma ilusão de mudança. E talvez toda essa situação tão forte, tão complicada que estamos vivendo agora é o vaticínio ou o anúncio de um amanhã um pouco melhor e pronto. É, a gente vê mais uma vez aí ela pedindo mudanças, cobrando mudanças. A falta de dinheiro, a falta de recursos, tá? Há 15 anos que eles estão com problemas. Desabastecimento, problemas com alimentos e tudo. Total, total. Meninas, muito obrigada por a gente trazer aqui conosco mais uma mulher extremamente poderosa e corajosa. Muito obrigada pela participação de vocês.